Olá gente, estamos de volta e eu estou aqui nas minhas mãos aqui, nosso segundo trabalho, nosso segundo filho sendo gerado, né parceiro? Feito com muito carinho, muito esforço, nosso segundo trabalho está com o tema que vai que cola, vai que cola, né parceiro? Vai que cola aí para o pessoal. E a gente queria mostrar uma canção que está no nosso CD, quem quiser adquirir ele, entra no nosso site, www.emersoncriste.com.br, pode estar baixando todas as canções do CD, mas a gente está em período de divulgação em todas as rádios, TVs, a gente está sempre, a gente quer aqui na, inclusive aqui em Alpenas, a gente quer fazer um dia de divulgação na faculdade, então a gente com certeza vai fazer um barulho, quem quiser adquirir, nós vamos divulgar aí, pode estar pegando o CD próprio mesmo aí aqui na faculdade, aqui depois a gente vai fazer uma divulgação aí. É isso aí. E a gente vai cantar uma canção agora um pouco mais romântica, né parceiro? Romântica e... Dos apaixonados aqui de Alpenas. Vamos lá? Vamos lá. Conquistou é o nome dela. O que aconteceu? Você me fez amar, ainda mais eu, que não queria namorar, agora sou seu, o que eu mais quero é te amar. Faço de tudo pra ver você, amor, você é o meu mundo, onde estiver eu vou, preciso de você pra poder te falar. Te amo muito, quero te encontrar. Você chegou, me abraçou, me beijou, conquistou a minha vida, me enfeitiçou, me encantou, com esse jeito meigo de menina. Você chegou, me abraçou, me abraçou, conquistou a minha vida, me enfeitiçou, me encantou, com esse jeito meigo de menina. Você comigo, tudo faz sentido, a qualquer hora quero você sorrindo, te vendo assim no meu lado. Eu fico louco, pirado, pensando o quanto eu te amo, e quero estar ao seu lado. Você chegou, me abraçou, me beijou, conquistou a minha vida, me enfeitiçou, me encantou, com esse jeito meigo de menina. Você chegou, me abraçou, me abraçou, me abraçou, me abraçou, conquistou a minha vida, me enfeitiçou, me encantou, com esse jeito meigo de menina. Tá aí, música nossa conquistou. Pra quem quiser baixar, tá no nosso site emersoncristian.com.br Siga a gente aí no Twitter, arroba dupla EIC, e também lá no Facebook, acha a gente lá, ó, Emerson e Christian, Christian com CHR, né, parceiro? E adiciona a gente lá, curte o nosso trabalho. E a gente queria convidar vocês pra estar acessando o YouTube, a gente teve vários momentos especiais nesses três anos de carreira. Emerson e Christian, a gente tá três anos junto, né, parceiro? Mas profissionalmente mesmo, digamos assim, com a equipe doida nossa, com a nossa banda, com todo mundo, é um ano e meio aí, fazendo show pra moçada no Brasil inteiro. E a gente, nesses caminhos aí, a gente já teve o privilégio de cruzar com vários artistas, né, parceiro? Fernando Sorocaba, Gustavo Lima, Henrique Diego, vários artistas. E com o Gustavo Lima a gente cantou essa canção aqui, inclusive cantou com o Henrique Diego também, vamos fazer pra eles? Vamos fazer pra quem quiser tá acessando lá o YouTube. Emerson e Christian e Gustavo Lima, vamos fazer essa moda aqui que a gente cantou com ele lá. Assim, ó. Eu fico sozinho pensando em você, vejo imagens, retratos de nós, olho pro espelho, sinto o meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos seus beijos Assim, ó. Eu fico sozinho Pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho Sinto o meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Perniceiro Vamos fazer um esquema diferente que a gente faz no nosso show aqui Vamos lá Aqui tá no acústico, mas com a banda a gente faz uma A gente costuma fazer O pessoal tá bem chapadão Vamos fazer um internacional aí pra galera sentir mais ou menos Como é que é o show de Emerson e Christian Você manda aí pra galera? Vamos mandar aqui, né? Agora assim, ó I threw a man around I was looking down At all I see Bend the faces Feel the places I can reach You know that I can use somebody You know that I can use somebody You know that I can use somebody How long, how long When I slide Simple In my side I don't I don't believe It's bad It's leading my throat It's all I ever Galera, a gente vai ficando por aqui E pra quem quiser tá contratando a gente aí É só entrar em contato com o número 359831-7668 Falar com o Ronaldo Zauli E também tem lá no nosso site www.emersonecristian.com.br Siga a gente aí no Twitter Arroba dupla EIC E também aí no Facebook Emerson e Christian É só pesquisar a gente Né, parceiro? É isso aí Valeu, gente Obrigado Espero que tenham gostado Da gente Essa dupla Emerson e Christian Obrigado, TV Alfenso Pelo espaço Conto com vocês Quem quiser tomar aquela cervejinha gelada Curtir o nosso som Na sexta-feira Lá no Espeto Dia 31 aí Pra quem quiser curtir o nosso som acústico lá Pra tá conhecendo um pouquinho do nosso trabalho Emerson e Christian Acústico dia 31, hein? É isso aí Vamos encerrar aqui, parceiro Com uma canção nossa Tema do CD Do segundo trabalho nosso Chama Vai Que Cola Vai Que Cola, né, parceiro? Vai Que Cola aí Emerson e Christian, né? Vamos lá Vai que cola Se eu chegar em você agora Antes de pensar em ir embora Vê se percebe que eu tô te dando bola Vai Que Cola Se eu chegar em você agora Antes de pensar em ir embora Vê se percebe que eu tô te dando bola Vai Que Cola Menina, chega junto, não me enrola Quero saber seu nome, se você namora Chega pra cá, então vamos dançar Pra mim te conhecer e jamais te esquecer Só quero uma chance Tentar um romance Pode ter certeza Isso não é lance E se namora Não me dê um fora Quero apenas conversar lá fora Uma hora Duas horas Até eu te levar embora Vai Que Cola Vai Que Cola Se eu chegar em você agora Antes de pensar em ir embora Vê se percebe que eu tô te dando bola Vai Que Cola Vai Que Cola Vai Que Cola Se eu chegar em você agora Antes de pensar em ir embora Vê se percebe que eu tô te dando bola Vai Que Cola Se eu chegar em você agora Antes de pensar em ir embora Vê se percebe que eu tô te dando bola Vai Que Cola Valeu Vai Que Cola Vê se percebe que eu tô te dando bola Vê se percebe que eu tô te dando bola